Fala pessoal, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje nós vamos ver aquelas pessoas que tem tanto tempo livre, mas tanto tempo livre Que elas acabam inventando coisas pra poder fazer Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar muito Quando você não é liberado a levar doces pra dentro do cinema O que que você vai fazer? Ah não Ah não Não, mano, você não vai fazer isso, né? Já começou assim? A pessoa simplesmente transformou a cabeça inteira em doce Ela fez um cabelo de doces, literalmente Ela colou um por um na cabeça pra poder entrar no cinema e poder comer os doces Ok, esse vídeo aqui me pegou bastante Eu confesso pra vocês que por essa eu não esperava Já essa pessoa aqui tinha tanto tempo livre que ela resolveu fazer um desenho na casca de ovo E ela fez esse desenho raspando a casca do ovo Meu Deus E ela fez isso virar uma lanterna Quase uma luz de balada, na verdade Olha isso, mano, ela fica piscando, mudando a cor da luz Essa pessoa tinha muito tempo livre Eu não consigo acreditar nisso Pra você que não tá entendendo Essa pessoa, ela colou todos os fios de cabelo Que por acaso caíam da cabeça dela durante dia após dia Mês após mês Ela foi colando fio por fio até que ela conseguiu esse resultado Mano, eu não consigo acreditar Ela conseguiu juntar isso aqui por mais, foram quase dois anos, olha só 543 dias e 13.932 fios de cabelo Essa é a pessoa mais paciente e dedicada do mundo Imagina o tempo Imagina você conseguir ficar dia após dia Juntando os fios de cabelo que você acha pela casa e colando Até juntar isso tudo E é assim que você faz Você pega um fio de cabelo, vai juntando ali Pega outro, cola ali Até se passarem 15 anos E você vai ter uma peruca Com o seu próprio cabelo E você faz chapinha Ah não A pessoa tá fazendo chapinha no cabelo, velho Que que é isso? Isso é uma O que? Mano O que? Mano, isso aqui é uma mosca de estimação O cara tá segurando ela numa, tipo uma coleira Ele falou pra ela pousar, ela pousou E depois ele falou pra ela decolar E ela decolou Eu não sei qual, mas ele conseguiu treinar uma mosca É isso, se ele conseguiu treinar uma mosca Imagina o que ele não consegue fazer, né? Pera O que que essa pessoa tá fazendo? Nossa Ela fez uma animação com a unha dela Ela foi pegando a unha dela E aproveitou que a unha vai crescendo Ela foi desenhando Dia após dia Ela desenhava uma parte do carro na unha dela E enquanto a unha ia crescendo Ela ia tirando fotos E o desenho ia continuando E depois virou isso Meu Deus Como alguém tem paciência Pra poder fazer uma coisa dessas? Tá Não Ela não fez isso Ela tá falando que ela pegou uma pinça E ela ficou tirando Todos aqueles fiapinhos brancos Da tangerina, sabe? Essa pessoa precisa de um médico Ela precisa de uma consulta Urgentemente Ou então ela precisa de outra coisa pra fazer, né? Porque pra poder ter uma ideia De pegar uma pinça E ficar tirando aquelas partezinhas brancas De uma tangerina Até não sobrar nenhuma Ela tem que ter muito tempo livre Meu colega de trabalho fez isso Depois de lavar a pia Tá Ele fez um urso De espuma? Meu Deus Isso aqui ficou perfeito Mano Como que ele foi capaz de fazer isso? Eu disse ao meu namorado Que eu não tinha comprado uma bolsa Por dois anos Então ele resolveu fazer uma pra mim What? O cara resolveu fazer uma bolsa Pra namorada dele Com as próprias mãos E ele por cima fez uma da Louis Vuitton Isso aqui é Louis Vuitton? Eu acho que é Aí não tem como competir com um cara desses Sinceramente Aí é por uns vídeos desses Que a gente arruma problema Tá entendendo? Mas por hoje é só Espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo Galera Então já deixa muito like aqui E se inscreve no meu canal também Até mais Até mais